Muitas vezes tiramos aquelas fotos lindas, mas devido a uma ou várias pessoas passando no fundo, a foto se torna feia e muito poluída visualmente. Então, deixamos uma fotografia que poderia se tornar uma postagem com várias curtidas de lado. No entanto, para resolver esse problema que irrita muitas pessoas, existem alguns aplicativos disponíveis para Android e iOS, que servem justamente para retirar aquelas pessoas que estavam estragando a paisagem. E o melhor de tudo, esses aplicativos são gratuitos e você pode usá-los agora mesmo. Quer saber quais são? Então assista esse vídeo. Primeiro aplicativo é o Remover Objetos Indesejados, da BJ Studios. Esse aplicativo conta com 4,4 estrelas de avaliação e ele promete ser um aplicativo simples e intuitivo. Com ele, é possível remover objetos, pessoas, adesivos e textos de qualquer imagem. Entre os seus pontos positivos, nós podemos destacar a funcionalidade de poder retirar os fios, linhas de imagens, retirar pessoas, retirar espinhas e marcas da pele, retirar aquele foco de luz, que às vezes é indesejado. E esse aplicativo não possui finalidade de editar fotos, tá bom? Ele foi desenvolvido apenas para remover os objetos. O segundo aplicativo é o Foto Retouch. Esse aplicativo conta com a avaliação de 4,5 estrelas, o que significa que a maior parte dos seus usuários aprovaram. O Foto Retouch foi desenvolvido para retirar objetos indesejados das imagens e remover o fundo. Dessa forma, ele garante que você consiga remover qualquer objeto que esteja atrapalhando a sua foto, ou até mesmo remover o fundo inteiro, deixando em PNJ transparente, o que possibilita você colocar outro fundo na imagem. Para remover um objeto, basta selecioná-lo e concluir a ação apertando I. Além disso, é possível excluir um objeto apenas clicando em cima dele. Além da possibilidade de excluir aspectos indesejados da foto, você também pode realizar colagens e duplicar objetos existentes. Sendo assim, esse aplicativo é completo para quem deseja excluir objetos, o fundo ou realizar duplicações. O terceiro aplicativo é o RemoveMedition. Com 4,4 de avaliação, esse é o aplicativo perfeito para remover pequenos objetos, pessoas e até mesmo marcas d'água de suas fotos. O RemoveMedition é constituído de uma ferramenta de borracha que exclui tudo o que foi desejado das imagens. Ele pode remover marcas d'água, remover linhas e fios, remover pessoas, remover objetos pequenos e tudo isso é possível graças à sua tecnologia artificial All, garantindo economia de tempo e qualidade para suas fotos. O quarto aplicativo é o Easy Retouch. Esse aplicativo tem quatro estrelas e garante para você que as suas fotos tenham mais beleza em apenas um clique. Esse aplicativo trabalha apenas com a função de excluir pessoas e objetos da imagem, buscando mais naturalidade para as fotos. Assim, ele disponibiliza uma caneta de eliminação que apaga qualquer objeto que você selecionar. Além disso, também existe a opção de excluir objetos apenas clicando em cima deles, o que garante mais praticidade. Logo no início do uso, o Easy Retouch apresenta uma introdução breve e bastante explicativa das suas funcionalidades. O quinto aplicativo é o Retouch. Esse aplicativo conta com uma das melhores avaliações da nossa lista, com 4,7 estrelas de avaliação no Google Play. Ele garante ao consumidor conseguir remover com apenas um toque o fundo e os objetos indesejados da foto. E entre as suas principais características, nós podemos citar remover pessoas e objetos indesejados, substituir a imagem de fundo da foto, realizar cortes e colagem na imagem, clonar algum objeto ou pessoa da foto e remover manchas indesejadas da pele. O sexto aplicativo é o Retouch Photos com 4,1 estrelas. Esse aplicativo promete para os seus usuários conseguir remover objetos indesejados e mudar o fundo das fotos. Para remover objetos de suas fotos utilizando esse aplicativo, é preciso que você selecione a ferramenta de seleção e após isso, clicar ou desenhar sobre o local que você deseja remover o objeto ou a pessoa. E dessa forma, o aplicativo promete ser rápido e simples, além de garantir a melhor opção para deixar as suas fotos ainda mais bonitas. E o sétimo aplicativo é o PixArt. Por fim, o nosso último aplicativo é um editor de fotos completo que possui a ferramenta de remover pessoas e objetos. Nesse aplicativo, você consegue editar perfeitamente todas as suas fotos e utilizamos de diversas ferramentas disponíveis, como ferramentas de ajustes, efeito, retoque, figurinhas, recortes, textos, pincéis, bordas, máscaras, desenhos, molduras e balões. Porém, o principal atrativo é conseguir remover ou clonar objetos. Para utilizar a ferramenta de remover objetos, é preciso comprar o Plano Pro. Porém, a ferramenta de clonar é gratuita e pode ser utilizada para remover objetos indesejados apenas clonando as imagens ao redor. Esses foram os sete melhores aplicativos para remover pessoas e objetos indesejados das fotos e deixar o cenário mais bonito e atrativo para realizar as suas postagens nas redes sociais. Com isso, a gente finaliza aqui o vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações, o sininho de notificações, deixar o seu like e deixe aqui também nos comentários se você já conhecia algum desses aplicativos. Um abraço e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!